A quem interessa, agora vou representá-los Meu nome ponho no sorteio, estou participando Sou tão melhor e bem mais esperto No entanto, ninguém me vence Nem nem você me vence Se meu rival tá tão errado, tá derrotado É minha era no governo, ser eleito Meus eleitores me donatram, eu vou liderar Seja qual for o oponente, eu vou derrotar Vencedor qualificado Eu não sou bom, sou mais engajado Eu tenho bom gosto e não vou parar Minha criminalidade vou eliminar Eu amo pelo povo desse lugar Com crianças, homens e mulheres também Foi feito para ser presidente, eu sei Eu vou representar e ganharemos de vez de vez Trimuzis e guarda-costas Os que nos vão andar Os que nos vão andar E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto